Pessoal, agora que a gente está chegando no assunto de polinômios, essa aqui é uma primeira lista com umas definições básicas para a gente relembrar. Muita coisa isso aqui já foi feita, a gente já trabalhou na sétima série e em diante. Só que assim, para relembrar os conceitos, trabalhar com questão de sinal, grau de polinômios, isso aqui tem vários exercícios, tem que lembrar um pouquinho de sistema. São exercícios fáceis, relativamente fáceis, a lista você consegue aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai resolver todos aqui, então espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, aqui no primeiro exercício eu tenho que determinar o valor de m para que o polinômio seja de grau 2. Então aqui a primeira opção que eu tenho, o coeficiente de x³, que é m² menos 16, eu tenho que zerar porque esse polinômio tem que ser de grau 2, então não pode aparecer o grau 3. Então o que eu preciso? Primeira coisa, que m² menos 16 seja igual a 0, ou seja, m² tem que dar 16 e m tem que ser mais ou menos 4. Lembrando, nesse caso, que os valores que elevados ao quadrado dão 16 são mais ou menos 4. Por outro lado, se eu quero que esse polinômio seja de grau 2, esse termo do x², ele não pode zerar. Então ele tem que ser um termo diferente de 0. Então eu tenho que m menos 4 tem que ser diferente de 0, porque se eu não tiver esse termo também, o que acontece? Ele não vai ser de grau 2. Então eu preciso que m seja diferente de 4. E se eu juntar as duas opções aqui, o m tem que ser mais ou menos 4, mas ele não pode ser 4. Então só sobe que o m tem que ser menos 4. Bom, esse aqui da mesma forma que eu tinha no item anterior, eu quero que esse polinômio aqui seja de grau 1. Então todos os termos maiores do que o grau 1, ou seja, o grau 2 que é o único que aparece, tem que zerar. Aí então o que eu preciso? Que a² menos 9 seja igual a 0. Aí eu tenho que a² tem que ser igual a 9 e o a tem que ser mais ou menos 3. Só que de novo, como o a também está no coeficiente do x, que o coeficiente do x é a mais 3, como eu quero que ele seja de grau 1, eu não posso zerar esse termo. Então eu preciso que a mais 3 seja diferente de 0. Ou seja, que o a tem que ser diferente de menos 3. E agora juntando esta informação com a de baixo, eu tenho que o a pode ser só 3 ou menos 3, mas ele não pode ser menos 3. O único a que me sobra é a igual a 3. Bom, determine agora o valor de k para que o polinômio abaixo tenha grau 2. A mesma das anteriores, o que eu preciso? Para ter grau 2, eu preciso que o grau 3 fique 0, ou seja, aquele polinômio, o grau 3 é um coeficiente de x na 3, tem que ser 0. Então nesse caso, o que eu preciso? k² menos 2, opa, errado. k² menos 2, tem que ser igual a 0. Aí eu preciso que k² seja igual a 2. E aí eu extraio a raiz dos dois lados, lembrando que como o k pode ser um valor positivo tanto como negativo, nesse caso eu extraio a raiz de 2, que fica a raiz de 2, eu não tenho como simplificar. E os valores possíveis para a raiz de 2, para o k, o k pode ser raiz de 2 ou o k pode ser menos raiz de 2. Lembrando que o coeficiente de x² aqui, ele não tem como zerar, porque não tem função de k. Aí eu só tenho menos 5, então eu não preciso verificar a condição depois. Então na verdade o k pode ser ou raiz de 2 ou menos raiz de 2. Bom, aqui eu estou pedindo para calcular o valor numérico para cada polinômio dado a seguir. Então no caso do exercício A, eu já tenho o polinômio A de x e eu quero calcular quanto ele vale para x igual a menos 1. Então simplesmente o que eu tenho que fazer é o A de menos 1, ou seja, eu substituo o x por menos 1 em toda a equação do A e eu fico com o seguinte, eu tenho menos 2. Lembrando o seguinte, como a gente está com números negativos, é muito importante que vocês coloquem parênteses para resolver primeiros parênteses que podem influenciar no sinal. E nesse caso eu fico com menos 1 elevado ao cubo, menos, agora eu abro parênteses, menos ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, menos 7. E é lembrando o seguinte, menos 1 ao cubo é menos 1, então eu fico com menos 2 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado fica 1, então ficou menos 1 com menos da frente. Menos 3 vezes menos 1, menos 3 e menos 7. No final eu tenho 2 menos 1, menos 3, menos 7. E isso aqui vai dar exatamente menos 7, menos 3, menos 1, dá menos 11, com mais 2, menos 9. Bom, no caso também eu tenho que fazer a mesma coisa, só que agora o polinômio é diferente para o caso do x igual a 2. Então tudo aqui eu tenho que calcular o b de 2. E o b de 2 o que é? É 2 vezes 2 elevado a 4, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, menos 1. 2 elevado a 4 é 16, vezes 2, que dá 32. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 fica 8, então fica menos 8, mais 10, menos 1. E isso aqui vai dar exatamente 33. No caso da c, eu preciso calcular para o y igual a 1. Então eu troco no c o y por 1, c de 1, que fica igual a menos 2 vezes 1 elevado a 4, menos 2 vezes 1 elevado ao cubo, menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 2. E aí todas essas aqui, 1 elevado a qualquer potência, fica 1, então ficou só menos 2, menos 2, menos 2. 2, menos 2 e menos 2, que é menos 10. E no caso da d, eu tenho que trocar o z por menos i. Então eu tenho d de menos i, e agora a gente vai ter que relembrar as propriedades das potências de i. E eu tenho 6 vezes menos i ao quadrado, mais 2 vezes o menos i, menos 4. i ao quadrado, lembra o seguinte, um número negativo elevado a uma potência par é sempre positivo. Então eu já coloco 6 vezes i ao quadrado. 2 vezes menos i dá menos 2i, menos 4. Só eu tenho que lembrar o seguinte, que i ao quadrado é menos 1. Aí eu fico com menos 6 e menos 4 fica com menos 10, menos 2i. Bom, essa questão da UEL, eu preciso calcular o valor de k, de forma que esse polinômio que já foi definido, que é kx ao quadrado mais kx mais 1, satisfaça essa sequência, essa condição aqui, que é p de x, e menos x tem que ser igual a p de x menos 1. Então o que eu preciso? Primeira coisa, o p de x eu já conheço, então eu não preciso calcular. O x também é só colocar aqui. O que eu não tenho é o p de x menos 1, ou seja, o polinômio aplicado no ponto x menos 1. Então eu tenho que calcular agora o que é o p de x menos 1. O que eu tenho que fazer? No lugar de x, no polinômio, eu tenho que colocar tudo por x menos 1. E aí eu fico com, opa, e aí eu fico com x menos 1 ao quadrado, vezes o k na frente, mais k vezes o x eu já troco para o x menos 1, mais 1. Expando isso aqui, eu faço o produto notável de x menos 1 ao quadrado, eu então vou ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, mais kx menos k, uso a distributiva aqui, mais 1, e aplico a distributiva agora no primeiro termo. E eu vou ficar com kx ao quadrado menos 2kx mais k, mais kx menos k, mais 1. Então eu tenho k, que eu posso ficar com esse menos k, x ao quadrado, o único que aparece, o único termo é o kx ao quadrado, então eu mantenho. Os termos que aparecem em x, menos 2kx e kx, então só sobra menos kx. E termo, foi isso que sobrou. E agora eu vou para a minha condição, a minha sentença, que eu preciso que o p de x menos x seja igual a p de x menos 1. Quem seria o p de x? Eu só copio pela definição lá em cima. Então, é kx ao quadrado mais kx mais 1 menos o x, tem que ser igual a p de x menos 1, que foi o que eu calculei lá. kx ao quadrado menos kx mais 1. E agora eu vou ter que comparar termo a termo, só que aqui, no primeiro, por nome do lado esquerdo, eu tenho um kx e tenho um x separado. Eu coloco os dois juntos, para que aí eu consiga obter quem quer o coeficiente do termo x. Então, só copiando aqui, kx ao quadrado, opa. kx ao quadrado, coloco o x aqui em evidência, eu tenho o k do primeiro termo e tenho o menos 1 daquele outro, desse termo aqui. E tenho mais 1. Tem que ser igual a kx ao quadrado menos kx mais 1. Vamos observar o seguinte. O coeficiente de kx ao quadrado aparece igual dos dois. Então, ok. O coeficiente do termo independente é igual dos dois lados. Então, o que eu preciso? Que os coeficientes do termo x sejam iguais. Então, o que eu vou precisar? Que o kx menos 1, que aparece no primeiro, do lado esquerdo do polinômio, tem que ser igual ao coeficiente do termo à direita, que é menos k. E agora, só basta resolver essa equação. Então, eu fico, somando o k dos dois lados, eu fico com 1k mais k igual a 1. Já somo um dos dois lados. Eu fico com 2k igual a 1. Então, o k fica 1 meio. E nesse caso aqui, a alternativa certa é a alternativa C. Bom, aqui na 6, ele está dizendo que os dois polinômios A e B são polinômios iguais, são idênticos. Então, quando os polinômios são iguais, eu tenho que todos os seus coeficientes, os referidos termos, têm que ser iguais. Ou seja, o coeficiente de x tem que ser igual a um do outro, do termo independente também. Todos os coeficientes têm que ser iguais. Então, olhem só. Eu tenho que determinar o A mais o B mais o C. Então, se eu conseguir determinar cada um deles, no final eu só somo. Então, vamos olhar o seguinte. O termo independente de um deles é 2C e o termo independente do A é 8. Então, nesse caso aqui, o que eu tiro dessa primeira informação? Eu tenho que 2C tem que ser igual a 8, então o C tem que ser automaticamente 4. E vou assim até determinar todos os termos. Agora, eu posso olhar, por exemplo, para o termo do x³. Pode ser qualquer um deles. O coeficiente do x³ é A² mais 4 no B e é 5 no A. Então, com essa informação aqui, o que eu vou obter? que A² mais 4, certo? Tem que ser igual a 5. Então, A² tem que ser igual a 1. E o A pode ser, então, mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Só que assim, eu tenho duas opções. Então, na verdade, eu vou ter que usar lá nas cilindres para determinar. Não sei ainda qual deles. Vamos tentar agora, faltando o B. O B, eu posso olhar aqui no termo do coeficiente do x. O meu coeficiente do x no termo B, no polinômio B, é menos B mais 2. E no polinômio A, é menos 10. Então, com essa informação aqui, eu tenho que menos o B mais 2 tem que ser igual a menos 10. Posso distribuir os sinais. Fica com menos B menos 2 igual a menos 10. Menos B igual a o 2 no outro lado fica positivo, fica menos 8. Então, o B tem que ser 8. Agora, eu só preciso determinar quanto vai ser o meu A. O meu A pode ser mais 1 ou menos 1. E como é que eu vou usar isso? Como eu já sei o do B, eu já olho o do x ao quadrado, que tem que ser igual. Aí, nesse caso, o que eu tenho? Eu preciso que A mais B seja 7. Mas, como eu já sei o valor do B, eu tenho que A mais 8 tem que ser igual a 7. Então, o A tem que ser menos 1. E aí, fechou os três valores que eu precisava. E, nesse caso, o A mais o B mais o C vai ser menos 1 mais o B, que é 8 mais 4. E, nesse caso, eu tenho 12 menos 1 que dá 11. E 11 é exatamente a alternativa D perdão, a alternativa E. Bom, agora eu quero saber, eu quero descobrir o valor de M sabendo que o menos 2 é a raiz desse polinômio. O que significa ser raiz? Ser raiz significa quando eu trocar o valor do meu x por esse número, o meu resultado tem que dar 0. Então, isso aqui significa o quê? Eu preciso descobrir o valor de P de menos 2 só que, como ele é raiz, no momento que eu troco o x por menos 2, isso aqui já me dá 0. E quanto que é P de menos 2? Então, fica menos 2 ao cubo mais 4 vezes o menos 2 ao quadrado mais M vezes o menos 2 menos 3. E isso aqui tudo vai me dar 0. e eu obtenho uma equação em função de M e eu posso resolver. Então, menos 2 ao cubo fica menos 8. Menos 2 ao quadrado fica 4. E 4 vezes 4 dá 16. M vezes menos 2 menos 2M menos 3 igual a 0. Aí eu fico, então, com 16 menos 8 dá 8. Menos 3 dá 5. Então, eu fico com menos 2M mais 5 igual a 0. aí menos 2M igual a menos 5. Eu multiplico os dois lados por menos 1. Aí eu fico com 2M igual a 5. O M é 5. Isso. Pronto. Bom, da mesma forma que antes, eu sei que 2 é uma das raízes da equação. Raiz da equação, raiz do polinômio é basicamente a mesma coisa. Então, o que é uma solução disso? No momento que eu trocar o X por 2, nesse caso, vai me dar 0. Então, vai ter uma solução. E eu fico com 2 ao cubo mais K vezes 2 ao quadrado mais 20 vezes 2 menos 12 igual a 0. E aí, então, com isso eu eliminei todos os X. Sobrou só o K para eu resolver. 2 ao cubo fica 8 mais 2 ao quadrado é 4 então, fica 4K 20 vezes 2 dá 40 menos 12 igual a 0. Então, 4K aí eu tenho 40 mais 8 é 48 menos 12 vai dar mais 36 igual a 0. 4K igual a menos 36 então, divido por 4 fica menos 9. Pronto. Fechou o exercício. O exercício 9 eu tenho que determinar o valor de 1K sabendo que esse polinômio aqui que ele não está completo falta determinar quem que é o K mas o coeficiente de X ao cubo é menos K ao quadrado menos 2. Então, eu sei que quando eu troco o X por menos 1 que já está me indicando nessa proposição que P de menos 1 vai me dar menos 2 então, eu tenho que transformar isso aqui trocando o X por menos 1 e igualando a 2 que é o resultado. aí, então, eu fico com menos K ao quadrado menos 2 quando eu trocar por menos 1 menos 1 ao cubo menos 5 vezes menos 1 ao quadrado mais o menos 1 menos 10 isso aqui vai ter que me dar menos 2 lembrando que aqui eu estou usando sempre parênteses porque é um número negativo para não atrapalhar as contas coloque parênteses aí, eu fiquei com menos K menos 2 menos 1 ao cubo fica menos K ao quadrado menos 1 menos 1 ao cubo ao quadrado fica 1 positivo então, ficou menos 5 vezes 1 menos 1 menos 10 igual a menos 2 distribuo esse menos 1 aqui com todo mundo eu fico com K ao quadrado mais 2 menos 16 igual a menos 2 então, eu tenho K ao quadrado menos 14 igual a menos 2 eu fico com K ao quadrado somando 14 dos dois lados eu vou ficar com 12 aí, o que eu faço? extraio a raiz lembrando que o K pode ser tanto negativo como positivo então, pode ser mais ou menos a raiz de 12 e quem quiser fatorar o 12 para simplificar nesse caso eu vou ter mais ou menos 2 raiz de 3 fatorar o 12 eu quero dizer como sendo 2 vezes 2 vezes 3 e a dupla eu estou tirando para fora da raiz que fica então mais ou menos 2 raiz de 3 como possíveis valores de K bom, aqui eu estou dando o polinômio PX que ele está incompleto ou seja, não tem o coeficiente de X ao cubo e nem o coeficiente de X então, antes de fazer qualquer coisa eu posso calcular então, eu tenho que calcular quem é o valor de A e de B só que está me dando informações são duas informações lembrando que eu tenho que achar duas dois valores e eu tenho duas informações isso vai lembrar um sistema que eu vou ter que resolver para encontrar quem é o A e quem é o B a primeira informação é que o 1 é raiz o que significa 1 ser raiz? quer dizer que no momento que eu troco o X por 1 eu vou obter 0 e na segunda a segunda informação é que se eu trocar o X por 2 vai me dar exatamente 3 aí eu vou ter que então substituir usar essas duas informações para no momento depois juntar com o que eu tenho então eu vou chamar esse aqui de informação 1 e esse aqui de informação 2 vou trabalhar com a 1 e com a 2 separado para depois poder juntar então a 2 eu vou fazer primeiro o que eu obtenho se eu trocar o X por 2 eu vou ter A vezes 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 menos 1 e eu vou ter que ter isso aqui igual a 3 aí eu fiquei com 8A menos 8 mais 2B menos 1 igual a 3 e eu fiquei com 8A e eu vou deixar a letra de um lado e o número do outro para facilitar minhas contas mais 2B vai ficar menos 9 se eu somar 9 dos dois lados isso aqui vai dar 12 e para simplificar isso aqui como todos os termos são pares eu já vou dividir tudo isso aqui por 2 já para simplificar a minha equação e eu fiquei com 4A mais B igual a 6 vamos guardar essa aqui e vamos fazer a informação 1 aqui no canto também o que a informação 1 me diz que se eu pegar substituir o A por 1 o X por 1 aí eu vou ter 0 porque está me dando que é raiz isso aqui então menos 2 vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 menos 1 tem que dar 0 então eu fico com A menos 2 mais B menos 1 igual a 0 e isso significa que A mais B esse menos 3 que está do lado esquerdo para o lado direito fica positivo A mais B tem que ser 3 agora eu tenho que pegar essas duas informações aqui e juntar uma só e como é que eu junto um sisteminha de duas equações com duas variáveis 3 e 4A mais B igual a 6 então o que eu tenho aqui eu posso pensar o seguinte eu posso tentar cancelar o B nesses dois sistemas então eu posso simplesmente multiplicar uma das equações por menos 1 e somar com a outra e aí eu tenho aqui A mais B igual a 3 menos 4A menos B igual a menos 6 se eu somar vai cancelar o B eu vou ter menos 3A igual a menos 6 então o A vai ter que ser exatamente 1 multiplica os dois lados por menos 1 e depois divide por 3 e agora para achar o B o que eu faço? eu sei que o A é 1 mais o B tem que dar 3 então o B tem que ser exatamente 2 se quiser pode testar os valores substituindo ali em cima o valor de A e de B e aplicando o P de 1 e o P de 2 aqui eu estou fazendo o extra nesse fato aqui eu já sei que a resposta vai ser a alternativa E que é 1 e 2 mas só para completar um pouquinho eu posso escrever o que vai ser no polinômio se eu já sei os valores eu sei que o A é 1 então só ficou x ao cubo menos 2x ao quadrado o B é 2 mais 2x menos 1 e aí se eu quiser eu posso tentar substituir 1 para ver se vai dar realmente 0 e eu posso substituir o 2 para ver se dá realmente 3 bom, eu estou dizendo que eu tenho um polinômio de segundo grau eu não dei nem a cara dele não disse nada mas a única informação que eu posso escrever é que meu polinômio tem que ser uma coisa desse tipo lembrando que o polinômio de segundo grau ele tem que ter um ax ao quadrado mais um bx mais um c e como e aqui como eu estou querendo calcular o valor de uma expressão eu tenho que saber qual que é esse polinômio ou seja, eu tenho que calcular o A, o B e o C então para calcular três variáveis aqui a gente precisa de três condições três informações que formam os dados primeiro é que o P de 7 é 0 P de 1 é menos pelo menos 1 é 16 e P de 0 é 7 então a primeira coisa que eu vou tentar usar é aquela que está dizendo que o P de 0 ou seja, quando eu trocar o x por 0 que facilita bastante coisa então eu vou escrever aqui a primeira condição o P de 0 é 7 e o que isso significa A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C dá 7 nesse caso aqui esses termos não existem eu já consegui descobrir que o C é 7 só falta descobrir o A e o B para achar o A vamos lá eu sei que P de menos 1 é 16 então eu pego substituo no meu polinômio o menos 1 e igualo a 16 então o que eu tenho A de menos 1 elevado ao quadrado mais B vezes menos 1 mais o C mas o C eu já sei que é 7 isso aqui vai me dar 16 então isso aqui se torna o seguinte A menos B e esse 7 aqui eu subtraio dos dois lados eu fico com 9 então aqui eu já tenho uma das equações e para encontrar uma outra equação para resolver o sistema o que eu faço? eu pego assim uma outra informação que é que P de 7 dá 0 e substituo o U no meu polinômio 7 aí eu tenho A 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado mais B vezes 7 mais o C que eu já sei que é 7 dá 0 então 49A mais 7B e eu já deixo 49A e eu já deixo o 7 no número do outro lado então ficou menos 7 e só para simplificar isso aqui eu posso dividir tudo por 7 para ficar uma coisa mais simples então 7A mais B tem que ser igual a menos 1 e aí com isso eu tenho duas equações com duas variáveis eu posso resolver no sistema aí eu fico com A menos B igual a 9 e 7A mais B igual a menos 1 se eu já somar essas equações eu já cancelo o B e eu fiquei com 8A igual a 8 o A igual a 1 e agora para o B eu volto em uma das equações e substituo e aí eu fico com 1 menos B igual a 9 menos B igual a 8 o B tem que ser igual a menos 8 multiplicando os dois lados por menos 1 então com isso eu consegui montar meu polinômio e meu polinômio vai ser P de X o A é 1 então eu já nem preciso colocar é só X ao quadrado o B é menos 8 menos 8X e o C é 7 o que eu preciso calcular agora eu preciso calcular essa expressão Y que é duas vezes vou só apagar aqui o Y vai ser duas vezes o P de 3 ou seja tem que calcular o P do número 3 menos o P de 5 quem seria o P de 3 o P de 3 vai ser 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 7 menos o P de 5 vai ser 5 ao quadrado menos 8 vezes 5 mais 7 e aí eu tenho o seguinte 3 ao quadrado dá 9 certo aí fica 9 menos 24 mais 7 menos 5 ao quadrado é 25 menos 40 mais 7 então agora eu só preciso resolver essa conta aí eu tenho 9 menos 24 dá menos 15 com mais 7 vai dar menos 8 aí eu tenho menos e vamos calcular no segundo parênteses menos 40 com mais 25 dá menos 15 com mais 7 dá menos 8 então eu fiquei com menos 16 mais 8 e o final esse resultado aqui me deu menos 8 então automaticamente menos 8 é a alternativa B só lembrando que eu tenho que sempre determinar meu polinômio antes de calcular qualquer coisa e determinar polinômio eu tenho que substituir as informações que não são dadas para depois resolver o que foi e determinar todos os coeficientes bom aqui eu estou dando polinômio também tem completo está faltando alguns coeficientes nesse caso falta o coeficiente do x quadrado e do x mas só que eu tenho duas informações que p de 2 é 44 e p de 1 é 15 então eu vou usar essas duas informações para determinar o meu a e meu b então para começar ele está querendo calcular o valor de p de menos 1 mas antes para calcular o p de menos 1 eu preciso conhecer meu polinômio ou seja eu preciso determinar o a e o b então para isso eu vou substituir agora o p de 2 p de 2 é a mesma coisa que substituir o x por 2 aí eu fico como 2 ao cubo mais a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais 6 e isso aqui tem que me dar 44 então 2 ao cubo fica 8 vezes 2 dá 16 mais 4a mais 2b mais 6 igual a 44 e eu fico com 4a mais 2b aí eu fico com mais 22 e esse mais 22 se extrai dos dois lados fica menos 4a mais 2b igual a 22 e para simplificar isso aqui como tudo é par eu divido por 2 eu fico com 2a mais b igual a 11 então essa aqui é a primeira condição que eu tenho a segunda eu posso substituir o p o x por 1 e obter 15 então fica 2 vezes 1 ao cubo mais a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 6 igual a 15 então eu fiquei com 2 mais a mais b mais 6 igual a 15 a mais b 8 já subtraio dos dois lados e ficou então 7 então eu preciso que o a mais b seja 7 junto essas duas condições no sistema e eu fico com 2a mais b igual a 11 e a mais b igual a 7 como eu tento cancelar uma delas eu posso multiplicar a segunda que pode ser por menos 1 que vai acabar cancelando o a quando eu juntar o b perdão eu fico com 2a mais b igual a 11 a menos a menos b igual a menos 7 e nesse caso o b cancela fico com a igual a 4 se o a igual a 4 eu substituo em uma das equações eu fico com 4 mais b igual a 7 o b vai ser 3 e com isso eu consegui determinar meu polinômio de forma completa para depois calcular o p de menos 1 então o que seria o p de x já como eu tenho o a e o b eu tenho 2x ao cubo mais o a que é 4 fica 4x ao quadrado o p que é 3 3x mais 6 o que eu preciso calcular é o p de menos 1 fica 2 vezes menos 1 ao cubo mais 4 vezes menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1 mais 6 2 vezes menos 1 ao cubo menos 1 ao cubo é menos 1 então fica menos 2 menos 1 ao quadrado fica 1 então ficou 4 menos 3 mais 6 então eu fiquei com 10 menos 5 e o resultado ficou 5 5 é exatamente a alternativa d aqui para efetuar operações com polinômios nesse exercício a gente só trabalha com a operação de mais menos e vezes dividido fica para a próxima lista então é o seguinte nesse aqui eu só tenho que tomar cuidado muita atenção na hora das contas porque tem vezes e tem que juntar várias coisas aqui tem que tomar cuidado com o sinal e na parte do menos eu tenho que lembrar que eu tenho que trocar o sinal de todo mundo então nesse caso aqui no primeiro é simples eu já vou fazer aqui do lado eu tenho que juntar sempre termos semelhantes no primeiro polinômio tem x quadrado no segundo eu não tenho então no final só sobrou um x ao quadrado eu tenho 5x no primeiro e um x no segundo então eu fico com 6x e eu tenho 6 no um e 2 no outro eu fiquei com 8 eu tenho que olhar termo a termo antes de fazer o d eu só vou distribuir esse sinal do menos para juntar as minhas operações aí eu fico com x ao quadrado menos 7x eu só mantenho menos x mais 2 troquei o sinal de todos e agora eu junto termo a termo e eu fico com x ao quadrado x eu tenho esses dois então eu fico com menos 8x mais 12 e essa terminou na c de novo como é um mais eu não vou me preocupar tanto com trocar as contas aqui eu tenho então x ao cubo só tenho o primeiro e não tenho o segundo então ficou o próprio x ao cubo eu junto o coeficiente do x ao quadrado do primeiro com o do segundo então ficou com menos 6x ao quadrado mais 1x ao quadrado fico com menos 5x ao quadrado aí eu tenho 11x com 7x eu fiquei com mais 18x e eu tenho menos 6 com menos 3 ficou menos 9 se quiser já pode fazer direto aqui o que eu vou fazer eu tenho que lembrar o seguinte termo a termo só lembrando que tenho menos uma subtração de polinômios eu tenho que trocar o sinal desse valor aí o que eu vou fazer no primeiro eu tenho 7x menos o menos 2 então eu fico 7x ao cubo mais 2x ao cubo fico com 9x ao cubo termo x ao quadrado só tenho o primeiro então não precisa nem me preocupar mais 27x ao quadrado termo x eu tenho nos dois então eu tenho menos 3x e com 5x só que eu vou ter que trocar o sinal fico menos 3x com menos 5x menos 8x e agora eu tenho o 4 com menos o menos 4 então ficou 4 mais 4 ficou 8 o que eu tenho que lembrar na multiplicação eu tenho que usar a distributiva para cada um dos termos e depois juntar os termos semelhantes então eu vou fazer a distributiva no e então eu vou fazer o 2x com cada um deles então eu tenho 6 operações para serem feitas porque eu tenho 3 no primeiro e 2 no segundo aí eu faço 2x ao quadrado com x lembrando que multiplicação de potências de mesma base eu somo nos expoentes aí eu fico com 2x ao cubo e 2x vezes 1 2x ao quadrado vezes 1 2x ao quadrado agora 6x vezes x eu fiquei com 6x ao quadrado somei o 1 com 1 e o 6x com 1 ficou 6x agora o menos 4 vezes o x menos 4x e menos 4 vezes 1 menos 4 e agora eu só junto os termos semelhantes x ao cubo não tem ninguém ali do 2x ao cubo o x ao quadrado então eu fico com 8x ao quadrado o termo x eu tenho 6x e menos 4x então eu fiquei com 2x e o termo independente só fiquei com 4 agora eu tenho que fazer da f a f já vai dar um pouquinho mais de trabalho porque eu tenho 4 no primeiro e 3 no segundo eu tenho 12 multiplicações para serem feitas então sem poluir tanto o desenho eu vou fazendo vou fazer o primeiro do lado direito do lado esquerdo com todos do lado direito o segundo com todos o terceiro e assim por diante então o primeiro do lado direito x ao cubo com x ao quadrado ficou x na 5 x ao cubo com menos 2x ficou menos 2x elevado a 4 e x ao cubo com vezes menos 1 menos x ao cubo vamos para o segundo termo que é o menos 6x quadrado eu fiquei com menos 6x elevado a 4 somei as duas potências mais 12x ao cubo e menos 6x quadrado com menos 1 fica mais 6x ao quadrado agora o 7x eu fiquei com 7x ao cubo menos 14x ao quadrado e menos 7x e agora o 4 com todos os outros eu fiquei com 4x ao quadrado menos 8x e menos 4 agora é importante tomar bastante cuidado com as contas e a gente vai sempre riscar aquilo que a gente já usou x na 5 eu só tenho 1 x elevado a 4 eu tenho 2 então ficou com menos 8x elevado a 4 x ao cubo eu tenho 3 então eu fiquei com 12 mais 7 19 menos 1 18 x ao cubo x ao quadrado eu tenho 6x ao quadrado eu tenho menos 14 e o mais 4x ao quadrado então eu fiquei com perdão é menos fiquei com menos 4x ao quadrado o termo x eu tenho só menos 7 e menos 8 então eu fiquei com menos 15x e o termo independente é só menos 4 e aí acabou a conta é demorado é trabalhoso mas é fácil de fazer e precisa de muita atenção na hora de resolver essa conta a questão 14 eu estou dando 3 polinômios o a, o b e o c e eu preciso calcular as duas alternativas a como sendo a mais 2 vezes o polinômio b mais o c então vamos montar isso aqui na primeira quem seria o polinômio a ficaria 5 vezes o x ao quadrado menos 8x mais 15 então eu já coloquei o a mais duas vezes o b coloco parênteses para não esquecer de multiplicar todo mundo eu fiquei com 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 9x mais 10 mais o c e o c é menos 3x mais 2 agora eu tenho que fazer todas as operações e juntar tudo que eu consigo aí então eu fiquei com 5x ao quadrado menos 8x mais 15 distribuo 2 com cada uma dessas parcelas eu fiquei então com 4x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 18x mais 20 menos 3x mais 2 e agora eu junto todos os termos semelhantes x ao cubo eu tenho um só então vamos da parcela de maior grau eu tenho 4x ao cubo x ao quadrado eu tenho aqui aqui e fechou tenho menos 12 com mais 5 menos 7x ao quadrado agora eu tenho que com os termos x menos 8 menos 18 e menos 3 menos 8 menos 18 dá menos 26 com menos 3 dá menos 29x e termos independentes eu tenho 15 mais o 20 e mais o 2 aí 15 mais o 20 já dá 35 mais 2 37 e é isso aqui o polinômio resultante dessa expressão dada aqui embaixo agora na B o que eu tenho que tomar cuidado tem o menos na frente do A então eu já coloco A em parênteses faz a multiplicação pelo C e depois soma com o B então vamos lá menos o A é 5x ao quadrado menos 8x mais 15 vezes o menos 3x mais 2 agora eu somo com o B que como não tem nada não tem trocar sinal não multiplico eu já ponho direto 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 9x mais 10 primeiro eu faço a multiplicação desses dois polinômios aqui para depois trocar o sinal por isso então vou manter o menos e deixar o parêntese aberto então 5x com menos 3x dá menos 15 x ao cubo 5x com 2 dá mais 2x ao quadrado menos 8x com menos 3x vai ficar com mais 24x ao quadrado e menos 8x com 2 menos 16x 15 com menos 3 vai ficar menos 45 x e 15 com 2 30 e aí mantém isso aqui do lado 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 9x mais 10 aí eu troco o sinal de tudo aqui na frente já posso juntar algumas coisas então 15x ao cubo já foi então trocou o sinal 15x ao cubo x ao quadrado aqui eu já posso juntar vai dar 26 opa, perdão aqui tem um erro quando eu fiz o 5x ao quadrado com 2 não deu 2x deu 10 então eu vou só arrumar isso aqui e a partir daqui a gente continua mais 10x ao quadrado então agora o que eu vou juntar eu tenho 10x ao quadrado com mais 24x ao quadrado dá 34 só que com o sinal da frente eu já mudo menos 34x ao quadrado termo x eu tenho menos 45 com menos 16 aí então eu vou ter menos 61x só que eu troquei o sinal ficou mais e o termo independente é só 30 ficou menos 30 mais 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 9x mais 10 agora eu junto tudo que eu posso eu tenho 15x com 2x ao cubo menos vai ficar 17x ao cubo x ao quadrado eu tenho o menos 34 e o menos 6 e aí então eu fico com menos 40 x ao quadrado o termo x eu tenho o 61 e o menos 9 então 61 menos 9 já vai dar 52 x e o termo independente ficou menos 30 com mais 10 menos 20 de novo uma conta trabalhosa requer bastante atenção mas fácil de ser feito bom essa questão da URGS eu estou dando os polinômios P P e Q eu não disse quem são eu só estou dizendo que os graus desses polinômios aqui são respectivamente N e M quer dizer que o polinômio P tem grau N e o polinômio Q tem grau M então eu quero achar o grau do polinômio abaixo que é dado por essa forma aqui só que aqui eu não tenho polinômio para calcular a multiplicação eu tenho que relembrar as minhas definições o que acontece com os graus quando eu estou multiplicando os polinômios então multiplicação de polinômios eu somo os graus então a gente vai ter que analisar o grau de cada um deles então nesse primeiro aqui eu tenho x menos 1 elevado ao cubo eu vou ter x menos 1 x menos 1 x menos 1 então o x menos 1 tem grau 1 só que ele aparece 3 vezes então ele aparece 3 agora o polinômio P de x tem grau N e o polinômio Q o Q elevado a 4 de x é a mesma coisa que Q de x vezes Q de x Q de x e Q de x se cada um deles tem grau 4 tem grau M quer dizer como a multiplicação de polinômios o grau resulta na soma então eu vou somar esses 4 M que eu tenho e esse polinômio aqui que vai ter grau 4 M e lembrando que eu tenho multiplicação ainda de polinômios o que eu faço com esses graus eu simplesmente somo os graus da multiplicação e quando eu somar 3 mais M mais 4 M vai me dar exatamente a alternativa D que é uma questão rápida de ser feita só que tem que lembrar e tomar cuidado com as definições que é uma questão que é uma questão que é uma questão que é uma questão